Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, se liga só nessa forte profecia que foi liberada sobre o Rio de Janeiro. Depois que a gente ver essa profecia, eu tenho uma mensagem que é um alerta poderoso pra você. Pois bem, meus amados, a profecia é essa aqui desse irmão. Presta sua atenção. Vida da tua família, né? Você tá vendo que eu tô gravando aqui o vídeo do carro, aqui do meu trabalho. Eu dei uma paradinha aqui um pouquinho, irmãos, pra vir aqui falar uma coisa importante pros irmãos. Eu quero dar um aviso aos irmãos do estado do Rio de Janeiro. Você que é crente em Deus, você que serve a Deus, já comece desde agora a colocar o teu joelho no chão por esse estado. Comece a orar. Eu tava ali sentado e Deus falou comigo, pega o telefone e grava. Coloca no canal. Eu quero agradecer a Deus pelos mais de 6.200 inscritos. Pelo pastor Sandro Rocha, meu amigo, né? Eu creio já, não conheço. Pelo André Carpani e por todos os canais que estão divulgando. Eu tava sentado ali no meu trabalho. Eu sou motorista aqui da Prefeitura Municipal do município, desde 6 de novembro. Irmãos, por causa de uma cantora mundana, que vai ficar aqui de capa, aqui no meu vídeo, né? Que veio profanar. A ira de Deus se aplacou. A ira de Deus se aplacou. Essa cantora mundana que ele está falando é a Madonna, que esteve no Rio de Janeiro. Deus está trabalhando. Eu quero conclamar você de todas as igrejas, seja batista, seja assembleia de Deus. O anjo da morte vai passar aí. O anjo da morte vai passar aí. O rabagaçura. Eu tô todo arrepiado aqui, irmãos. Eu peço que você pegue esse vídeo e compartilha, como você compartilhou os outros vídeos aqui do meu canal, da profecia de 22 de março. Então, assentado, eu não sou oportunista de pegar e ver o momento que tá pra gravar vídeo. Mas não, Deus falou comigo. Pega o telefone. Por causa desta mulher, ímpia e mundana, por causa dos carnavais e da zombaria, adeus. A mão de Deus vai tratar. Eu tenho um vídeo preparado pra largar. Eu não vou largar esse conteúdo ainda. Eu tô esperando a ordem de Deus. Mas esse aqui eu tô largando. Esse aqui eu vou largar agora. Eu tô aqui no meu trabalho. Você, irmão do Rio de Janeiro. Você, dessa região aí. Começa a colocar o joelho. Porque o vento vai passar. O vento vai passar. Mas na casa daquele que é servo de Deus. Naquele que teme a Deus. A mão de Deus vai poupar. Mas aquele que tá brincando, igreja. Aquele que tá brincando com a palavra de Deus. Aqueles que vieram ao Brasil zombar e brincar com a nossa fé. Deus vai tomar providência. Aliás, Deus já está tomando providência. Deus tratou com o nosso estado aqui do sul. Irmão, Deus não é um Deus vingativo. Não, Deus não é vingativo. Mas Deus não se deixa escarnecer. Com Deus ninguém brinca. Tu pode brincar com teu filho, com teu pai, com a tua esposa. Mas com Deus ninguém se brinca. Alerta Rio de Janeiro. Alerta Rio de Janeiro. Com Deus ninguém se brinca, hein, meus amados. A mão de Deus vai passar aí. A mão de Deus vai passar aí. Deus estava quieto. Deus estava só observando. Mas o olhar de Deus se aplacou para esse estado. E para os demais que estão brincando. Deus mostrou aqui no nosso estado a força do poder dele. Mas brincaram. Enquanto morriam os milhões afogados, Madonna fazia show oferecendo sacrifício. Enquanto nossos irmãos gaúchos aqui morriam, a Rede Globo de televisão manifestava ao vivo essa patifaria. Eu vou falar, irmão. Eu estou revoltado com isso. Desculpe a palavra assim, tá? Mas Deus está irado. Pessoas cairão do poder. Pessoas vão cair do poder. Eu não ia gravar, não sou oportunista. Mas eu estou fazendo aqui o vídeo porque Deus mandou fazer o vídeo. E se ele mandou, irmão, eu não estou nem aí para a opinião pública. Quer me arrebentar no comentário aqui? Me arrebente. Mas eu sei que quem me chamou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Quem me levantou foi Deus. E é no nome de Jesus que eu quero decretar uma palavra na tua vida. Pegue a tua família. Pegue a tua casa. Eu vou colocar minha casa desde hoje, minha esposa, meus filhos em oração por vocês aí. Vamos orar pelo Rio de Janeiro. Porque a mão de Deus vai começar a tratar. E não vai demorar muito tempo. Não vai... É questão de dias. Vocês vão olhar nos noticiários, na televisão. Alerta, Rio de Janeiro. Alerta, Rio de Janeiro. Alerta esse governo que está aí. Alerta. Eu não sou partidário político de governo de ninguém. Mas a ordem é alerta. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. Então, está dado aqui o recado. Está dado. Pegue essa mensagem profética. Compartilha com mais alguém aí na tua casa. Pode pegar aqui do YouTube mesmo. Pode pegar o material. Pode gravar. Pode publicar nos canais. Estão... Eu estou dando liberdade. Pode divulgar. Rio de Janeiro. Região Centro-Oeste. Deus vai começar a falar. Eu tenho um material preparado. Que eu vou esperar. E logo, logo a minha esposa vai colocar aí. Eu vou esperar uns dias mais. Mas Deus mandou eu pegar aqui o telefone e gravar agora. Eu estou aqui no meu trabalho. Aqui está frio. Você está vendo que eu estou de casaco. Dois casacos. Aqui está frio, irmão. O clima está frio. Mas Deus vai começar a agir. Ponte nos dedos. É questão de dias. Está bom? Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aqui, por favor, gente. Me ajude a chegar aí. Eu não tinha... Até aí, meus amados. Que Deus abençoe a vida desse irmão lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Queridos, você viu aí a forte profecia para o estado do Rio de Janeiro. Deus vai passar a mão sobre o estado do Rio de Janeiro. E você viu, queridos, que Deus está falando, já não é de agora. Já faz tempo. Que ele tenha usado vários profetas para trazer a mesma profecia. Para trazer o mesmo alerta sobre o Brasil. Como a Cristina Maranhão. Um outro pastor a qual eu fiz o react no vídeo de ontem. Uma outra irmã que falou da mesma forma que Deus iria abalar o Brasil. Começando ali pelo Rio Grande do Sul, Minas, Rio, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e outros estados aí. Deus está abalando o Brasil. Você tem percebido que essa profecia tem se cumprido? Porque um tempo atrás, né? A igreja estava orando. E pedindo para que Deus realmente balançasse a estrutura do Brasil. Balançasse a estrutura. E Deus tem mexido na estrutura do Brasil. Para tratar com o seu povo. Para tratar com a sua igreja. Queridos, isso aqui não é uma mera coincidência. Isso aqui não é teoria da conspiração. Mas Deus tem falado com a sua igreja no Brasil. E a igreja, ela está dormindo. Não é momento, meus amados, de estar dormindo. É momento de despertaivos, ó igreja brasileira. Despertai-vos. Saia do vosso interesse. Saia do vosso mundo. Do mundinho de vocês. E vamos, né? Estar atento no que Deus tem falado nesses dias. Essas profecias estão todas relacionadas em Mateus capítulo 24. Que fala do final dos tempos, né? Do começo das dores. Isso que tem acontecido, meus amados. É para despertar a igreja. É para despertar o povo. A qual está mergulhado no pecado. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é um show que aconteceu ali. Foi um ritual. Foi uma oferenda. Que a Madonna fez para o diabo. Fez para o Satanás. Um escárnio, uma afronta a Deus. Como ele disse aqui, o irmão. Deus, ele não é vingativo e nem carrasco. Mas Deus, ele vai pesar a sua mão sobre a nossa nação. Para limpar a nossa nação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É momento de você se consagrar. De você se santificar. De você se arrepender dos seus pecados. Enquanto ainda é tempo. Se arrependa. Se arrependa. Confessa os seus pecados para Deus. Porque ele vai te perdoar. Vamos estar orando pelo Brasil. Para que Deus perdoe o pecado da nossa nação. Queridos. Para que Deus perdoe todo o pecado da nossa nação. E continue esse tratamento sobre a nossa nação. Porque eu vou falar algo para vocês. O que está acontecendo. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul. É até resposta de oração. Para que Deus, né. Ele trate com a nossa nação. O Brasil. Ele tem uma grande promessa. Sobre essa nação. Que seria e será o maior país evangélico do mundo. Que será o maior país de celeiros. Vai sair daqui muitos missionários. Muitos pastores. Para pregoar a palavra de Deus nas nações. Para acontecer um grande avivamento. E para trazer, queridos. E para acontecer esse avivamento. Precisa de limpeza. O povo precisa um despertar. Precisa viver o arrependimento. Para que tenha esse avivamento. E esse avivamento está chegando sobre o Brasil. E vai começar lá pelo Rio Grande do Sul. Já está começando. Deus está fazendo uma limpeza sobre o Brasil. Para que haja esse avivamento. Eu creio que virá um novo tempo sobre o Brasil. Um novo tempo em cada estado. Onde que Deus vai derramar o seu espírito. E haverá muitas salvações. Muitas salvações. E a igreja vai se preparar para a volta de Jesus. Queridos. Queridos. A Bíblia fala. A Bíblia fala. E eu não estou aqui para ser sensacionalista. Para trazer medo para você. Puxa malaguez. Né? Agora é só vídeo de profecia daqui. Profecia dali. Queridos. Não brinque com Deus. Não brinque com sua palavra. Esses irmãos aqui. Têm sido atalaias. Os atalaias. Eles avisavam. Quando o inimigo estava para chegar. Os atalaias. Eles avisavam. Quando Deus. Né? Iria. Tratar com o povo. É para que o povo se despertasse. E andasse. Andasse em santidade. Então é momento de andar em santidade. Acabou o momento. Né? De viver um evangelho superficial. Acabou o momento. Né? De ser menino na fé. Que Deus te abençoe. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.